Já posso escutar o exército de Deus Marchando sobre a terra em plano de guerra vai Já ouço o louvor que é a alma de vitória O exército de Deus marchando vai Já posso escutar o exército de Deus Marchando sobre a terra Em plano de guerra vai Já ouço o louvor que é a alma de vitória O exército de Deus marchando vai O exército de Deus marchando vai O exército de Deus marchando vai O exército de Deus marchando vai